Começou, tá no ar, meio dia e um minuto, vambora São Luís, minha região metropolitana e todo esse nosso Maranhão, muito obrigada. Mais um dia, graças a Deus, você aí do outro lado, a gente por aqui, e claro, atualizando as informações, nessa vibe positiva, nessa vibe do bem, e com muita esperança e com muita coragem. Afinal de contas, a gente segue na missão, né? De ficar bem, de tentar se sentir bem e seguir, afinal, essa caminhada só se faz como? De passos, meu amor. Então, vambora, vambora, cabecinha lá em cima, viu? Esse olhinho fincado ali na frente, nada de olhar pra trás. E por aqui, deixa que com a informação, a gente lida muito bem pra você na apuração e principalmente destacando os principais fatos, e a gente já começa agora, inclusive trazendo pra você as informações já atualizadas. Uma mulher foi internada em estado grave após receber vários golpes de faca do companheiro. E a polícia procura agora um empresário envolvido no assassinato do jovem médico Bruno Calaça, lá em Imperatriz. E foi prorrogado um inquérito que apura a intoxicação de uma comunidade em Buriti, interior do Maranhão, por agrotóxico lançado por um avião. E foi grande o incêndio, viu? Causando muito medo na população de Caxias. O incêndio por lá atingiu uma borracharia. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes pra vocês. E ainda nesta edição, o Maranhão recebendo mais de 95 mil novas doses de vacina. E aqui na capital, claro, segue o calendário de nova chamada para a primeira dose, e tem também segunda dose até as 18 horas. Tudo isso e muito mais é a partir de agora, no seu, no nosso Hora D, que já tá no ar. Começou, começou, começou a campainha nas alturas, sua mãozinha junto com a campainha, lá em cima. Porque afinal de contas já começou, né? Por aqui eu já tô te esperando. Se você já tá por aí, sobe essa mão, vambora comigo, com muita calma, né? Hoje é quarta-feira, metade da semana a gente já tá vencendo. Não é que você tenha que desacelerar. Muito pelo contrário, a semana começa, a gente engata a primeira, né? Tem que engatar. Não dá pra sair desse carro aí com esse carro já na quinta marcha. A gente engata a primeira, depois vai engatando a segunda, vai pegando força. Quem dirige sabe que essas marchas, as primeiras, é pra gente dar força, né? Engatar uma força aí e pegar a estrada, pegar o rumo e saber que a gente tá indo. Não é assim? Então pegou a primeira, pegou a segunda aqui, já tá levando a terceira. Aí a gente já tá com força, né? Já consegue. Hoje é quarta-feira, metade da semana a gente já tá vencendo. Pelo amor de Deus, não vai trazer essa tua marcha pro ponto morto, não. Muito pelo contrário, tem que começar engatando ela pra pegar mais força ainda, tá certo? Porque o que a gente quer é estabilidade, né? Tá ali, ó. Continuar no curso. Então, por favor, não faz esse carro voltar, não. Mantém o curso e tem que ser pra frente. Ah, Kate, mas tá faltando aí uma... Tá faltando uma força. Talvez é você que não tá engatando essa ré direito, ou essa marcha direito, nada de ré. Não tá engatando essa marcha direito. Vê o que é que tá acontecendo. E aí busca essa força. Tá bom? Combinado? Vambora. O que não pode é ficar paradinho, não. Senão a semana passa e a gente só olha ela passando. E aí, vai viver como? Vai fazer o quê? Não pode reclamar depois. Vamos embora por aqui, que são meio-dia e cinco minutos. Olha o tempo que já passou. Até as 13h30 eu tô contigo. Aqui nessa tela é sua. Pra exibir a sua mensagem no 9196-8622. 9196-8622. Queria mandar um beijo pro pessoal de Bernardo do Mearim. Um beijo, obrigada. Ontem estavam reclamando, até brigaram comigo, chateados. Kate, você não mandou aí o nosso beijo. Acabei de mandar, viu? Um beijo, obrigada pelo carinho, tá? Aqui em São Luís, muito obrigada, gente. Pessoal que tá na zona industrial, né? Ali na área da zona rural, distrito industrial. Muito obrigada também pelo carinho. 9196-8622 é o seu contato. Manda por aqui que a gente exibe daqui a pouquinho, tá? Teve aquela bronca, aquela chateação? Também já sabe que não pode ficar com ela. Divide com a gente. Daqui a pouquinho na tela a gente coloca também, tá bom? Vamos começar o nosso horadê de hoje? Hoje, tô falando pra vocês, as últimas semanas, eu disse que toda semana a gente sempre tem que, infelizmente, trazer assuntos relacionados à violência contra a mulher, feminicídio, tentativa e violência contra crianças e adolescentes também. Já começo destacando logo com a primeira informação do nosso horadê, que uma mulher está internada no Hospital Socorrão 1, aqui em São Luís, depois de sofrer vários golpes de faca que foram aplicados pelo próprio marido. A tentativa de feminicídio ocorreu no bairro do Bom Jesus, perdão, e o suspeito, inclusive, já foi preso. Foi durante a madrugada que policiais da terceira companhia independente, que fica no Coroadinho, atenderam a uma ocorrência em que o homem, utilizando esta faca, teria agredido e lesionado a companheira. O pessoal já fez ali os primeiros socorros, já ligou para a ambulância que chegou e levou, conduziu até o hospital. Depois disso, começou a fazer as incursões nas proximidades e encontrou o companheiro da vítima, informaram que ele que tinha desferido lá o golpe e ele foi conduzido para a delegacia de homicídios. Então, de lá, foi levado para se fazer os procedimentos. Este foi um caso que, por pouco, não resultou na morte da vítima, que segue internada em cuidados para se recuperar. Em muitos casos, as mulheres morrem, vítimas em sua maioria dos ex-companheiros. No Maranhão, em 2020, 65 mulheres foram assassinadas. O Estado já registrou, até o momento, 30 casos de feminicídio. O Maranhão teve 52% dos assassinatos classificados como feminicídio no período de pandemia. Sabendo de dados tão graves, aqui na terceira companhia independente, a intenção é reforçar o trabalho preventivo. Estamos conversando, sim, sempre que podemos. E já estamos articulando alguns encontros com algumas comunidades, justamente para orientar e informar também para essas mulheres que estão sofrendo taxas de agressão, como elas devem proceder quando se encontrarem em situações similares. Em agosto, a Lei Maria da Penha completou 15 anos. Ações preventivas têm sido reforçadas na Casa da Mulher Brasileira. Todos atuando em conjunto no enfrentamento à violência e ao feminicídio. E assim a gente vai fortalecendo as políticas públicas que são comandadas pela Secretaria de Estado da Mulher, que todas as secretárias municipais estão participando de ações de gestão para que a gente possa estender essas ações a todas as cidades do Maranhão. E políticas que precisam, é bom que se diga, serem de fato estendidas, conhecidas. Não adianta a lei ter 15 anos se as mulheres não conhecem os direitos. Aí não adianta, né? Graças a Deus nós já temos uma lei que protege, só que essa lei precisa ser conhecida. Tem que promover, de fato, a propagação desta informação. Disse e repito, as mulheres precisam entender que existem políticas favoráveis. Políticas que estão sendo colocadas ao seu favor. Mulher não pode mais parar no hospital. Quantas mulheres, quantas mulheres não são vítimas de violência? Acabei de mostrar aqui, gente, abrindo o programa, falando de uma mulher que está em estado grave no hospital porque o companheiro simplesmente aplicou vários golpes de faca. Não foi um, não. Foram vários. Foi para matar. Requinte de crueldade. E a motivação é aquela. Fim de relacionamento é um absurdo. A mulher precisa entender que isso não pode chegar a esse ponto. Perder a vida? Claro que não. Existem vários elementos, mecanismos de segurança a favor dessa mulher. Está ali, na Lei Maria da Penha. Tem uma patrulha que roda, gente. Que roda. Basta pegar o telefone. Está sofrendo algum tipo de violência. Não deixe chegar a esse ápice, não. Denuncie antes. E aí, existem medidas protetivas que separam esse agressor. Essa mulher não precisa ficar dentro de casa apanhando no mesmo teto desse homem, não. Estar sob o mesmo teto significa dizer que essa mulher está pela manhã, tarde, noite, madrugada, o tempo inteiro, 24 horas do dia, na ameaça. Isso não precisa acontecer. Denuncia. Ei, preciso de ajuda. Ajude. Se você sabe, ajude. Uma mulher está agora lutando entre a vida e a morte para continuar viva. Por quê? Porque não sei. Será que ela sabia? Será que de fato ela sabia que existia uma lei? Que existe uma lei há 15 anos. Há 15 anos. Lá no interior, lá em Nova Iorque, Nova Iorque do Maranhão. Será que as mulheres todas de lá sabem disso? Será que os nossos 217 municípios, essas mulheres sabem que existe a lei Maria da Penha? Claro que não. E aí é nossa responsabilidade muito mais do poder público que essa política chegue, sim, a todas as mulheres, a todos os municípios. E aí é parceria com os municípios? Ok. É desenvolver estratégia para que isso chegue por lá. Agora o que não dá é essa mulher continuar. Ah, eu tenho hoje, sei lá, 30 anos de idade, apanho desde os 20, tenho 40 anos, apanho desde os 20, desde os 15, sei lá quanto tempo. O mesmo teto, a tua acostumada, ninguém acostuma com isso e não pode acostumar. É exatamente por isso que existe a implementação de uma lei para que as mulheres entendam que não estão sozinhas. E não dá mais, gente. Sério, não dá mais para a gente perder. O tempo inteiro essa batalha. 30 mulheres, só esse ano, já foram vítimas de feminicídio. Quantas outras vão precisar também ter a vida ceifada da pior forma possível? Pedalho de pau, ferro, arma branca, arma de fogo, pedrada, o que mais? Bloco de concreto jogado em cima dessa mulher. O que mais que a gente vai precisar ver, ouvir, falar, noticiar? Isso precisa parar, gente. Isso precisa parar. 30 só esse ano, sem falar dos anos, pelo menos dos dois últimos anos. E a denúncia é o que nós temos para fazer isso ser freado de alguma forma. E paralelo a isso, caminhando juntamente, é a consciência de poder gerar a informação. E não pode ser somente por meio dos meios de comunicação, não. Tem que se criar cada vez mais mecanismos concretos para que essas mulheres possam obter a informação, viu? Nós somos responsáveis por isso. Bom, vamos sair de São Luís e vamos lá para a região Tocantina, Imperatriz, atualizando o caso do médico, do recém-médico formado, o Bruno Calassa, que foi morto com um tiro a queima-roupas dentro de uma boate de uma casa de shows. Ontem nós trouxemos aqui a informação de que um bacharel em direito teria sido preso, ele se entregou e foi preso. E agora, claro, nos próximos dias, a gente vai saber aí o desdobramento. Já depois, já fez um primeiro depoimento e agora a polícia trabalha na busca de uma terceira pessoa, um pecuarista, um empresário, que também estaria envolvido no assassinato do jovem médico. E aí a gente vai para a Imperatriz, porque o repórter Geisel Nascimento, ele traz para a gente outras informações. Muito boa tarde, Geisel. Olá, Kate. Boa tarde para você, boa tarde a todos acompanhando a nossa programação. A polícia civil, Kate, está buscando o pecuarista que está com a prisão decretada. Ele é o homem que aparece no vídeo conversando com o PM, a Doninha Sada e o bacharel em direito, Ricardo Barbalho. Momentos antes, desses dois, se dirigiram ao médico Bruno. O crime aconteceu no dia 26 de julho e logo depois o PM foi preso. Na última segunda-feira, dia 9, o Ricardo se entregou à polícia e permanece preso, pois já havia em aberto um mandado de prisão contra ele. Com os dois presos, segue foragido apenas o empresário Valdex Carvalho. Antes de ter sua prisão decretada, Valdex foi procurado por oficiar de justiça que buscaram intimá-lo, né? Mas, desde o ocorrido, a polícia não conseguiu nenhum contato com o pecuarista. Eu volto ao estúdio na capital com você, Kate Almeida. Bem, Gisele, a gente segue aqui acompanhando. As imagens são claras, eu disse isso ontem aqui, né? É um grupo de amigos. Tem o policial que disparou, já está preso, inclusive. Tem aí o bacharel que também estava no meio conversando. Então, é preciso saber o que tanto se conversava, né? O que tanto aconteceu naquela noite para gerar essa... Nem discussão teve, né? A gente acompanha bastante aqui na imagem, se quiser colocar de novo. Nem discussão teve. Teve uma troca de palavras ali, muito rápida, muito rápida. Questão de segundos. E, em seguida, foi feito o disparo. A queima roupa sem direito nenhum de reação. Na verdade, o Bruno não sabia nem o que estava acontecendo. Você veja ali um empurrão rápido e o disparo. Pronto. Então, é preciso saber o que tanto gerou esse volume de violência seguida, né? E agora, não está mais entre nós, né? A família segue por lá, cobrando da justiça, cobrando celeridade nessas investigações. E a gente por aqui acompanhando. Então, a polícia agora está atrás aí desse terceiro suspeito para tentar, de alguma forma, unir esse quebra-cabeças. Porque é preciso entender o que é que aconteceu. Essa dinâmica até o disparo aí e que gerou, portanto, o óbito desse jovem médico. Bom, são 12 horas e 15 minutos. Vou continuar no interior do Maranhão agora falando sobre a fuga de três detentos. Eles fugiram pela porta da frente. É isso. É como se uma porta estivesse aqui aberta. Eles saíram por aqui assim, olharam a porta aqui aberta. Vambora, embora, vamos. Três, três fugiram da delegacia de Codol. O Bial Mendes traz para a gente as informações. Os fugitivos conseguiram escapar com a ajuda de uma adolescente. A informação é da própria Polícia Civil. O delegado Rômulo Vasconcelos fala da ocorrência. Todos os investigadores que estavam aqui de plantão saímos de diligência no intuito de fazer as suas prisões novamente. Graças a Deus a gente conseguiu êxito na missão. Conseguimos aprender o menor que estava indo já recambiado para São Luís. Conseguimos fazer a prisão de um rapaz que estava aqui suspeito de um crime Maria da Penha. E conseguimos fazer a prisão do flagranteado conhecido por Brocado. O Brocado foi preso após ter cometido um crime de assalto de uma moto e dois celulares juntamente com seu parceiro conhecido por Filipinho ali do residencial São Pedro. Então os três já estão de volta para a cela. Todos os três vão ficar presos e vão responder pelo crime previsto de acordo com seus crimes. A fuga dele teve a participação de uma pessoa de fora. Essa pessoa já foi conduzida para a delegacia, já foi ouvida, vai responder pelo crime de facilitação da fuga, ou então crime de favorecimento pessoal. Já foi ouvido, vai ser feito o procedimento. É uma menor de idade, a gente não pode divulgar o nome, é uma menor de idade, mas vai responder pelo seu ato infracional. Agora, a Polícia Civil investiga a falha na 4ª Delegacia Regional da cidade de Codó. Bial Mendes, para o Hora D. É, Bial, tem que investigar mesmo, porque se uma adolescente está tendo essa facilidade, é porque alguma porta por lá estava aberta. Carceragem agora é aberta, é? O preso fica lá com a porta abertinha assim, pode sair a hora que quiser. Chegou alguém para conversar, já pode sair. Ê, fulano, vem cá, vamos aqui bater um papo e é assim? Opa, pelo amor de Deus, uma adolescente em plena delegacia, tanta coisa precisa ser explicada, né? Como é que andam as coisas por aí em Codó? Três fugindo pela porta da frente com a facilidade de um adolescente. Tá puxado, né? Como diz o povo. Bom, e encerrou às 18 horas de ontem, terça-feira, o prazo para que os 812 presos liberados na saída temporária do Dia dos Pais retornassem para as unidades prisionais. O estabelecimento prisional da comarca da ilha de São Luís agora, portanto, deve comunicar à primeira vara de execuções penais até o meio-dia, ou seja, né, até amanhã no máximo sobre o retorno dos internos às celas. Quem não, de repente, retornar, e aí a gente vai saber disso logo mais a partir das 18 horas, já vai ser considerado foragido de justiça, tá? A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária ainda não divulgou os dados referentes aos detentos que não retornaram para os presídios. E aí a gente, logo mais no Jornal da Difusora, certamente, você acompanha aí esse retorno e o número dos detentos que não retornaram desse benefício, né, que é a saída temporária para o Dia dos Pais. São seis os benefícios ao longo do ano e aí a gente tá com mais um e agora, portanto, saber quem volta, quem retornou ou não. Amanhã no nosso Hora D também você acompanha. Bom, e no bairro da Pirâmide, a polícia está investigando a morte de um homem que teria sido morto por membros de uma facção criminosa. O repórter Eduardo Bueno vai entrar com a gente ao vivo agora, porque ele traz pra gente as informações. Bueno já tá no ponto. Muito boa tarde, Bueno. Conta pra gente aí sobre esse caso. Oi, Kate. Muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. A gente tá aqui na delegacia do Arasagia. A vítima foi identificada como Vianney Ailton Chagas. Ele tinha 23 anos e era morador do bairro Novo Horizonte, no município de Paço do Lumiar. O delegado Walter Vanderlei tá aqui comigo, ele vai explicar um pouco mais pra gente. Inclusive, Kate, a gente tá aqui com o material utilizado no crime. Aqui no chão você tá vendo duas grandes pedras. A vítima teria sido espancada até a morte por pelo menos 10 pessoas. 10 pessoas aqui da Vila Tamer que teriam participado deste crime. Delegado, esse crime aconteceu que dia? Foi no dia 23, mas as investigações continuam, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, pessoal da Difusora e tua equipe também. Não, na realidade, esse crime foi no dia 23 de julho, por volta das 21 horas, na Vila Tamer. Bem no final da Vila Tamer, no cinto do seu carneiro. Onde se reúne a maior parte dos membros da facção Bônus 40 dessa região aqui. E aí, doutor, eles então teriam visto essa pessoa, qual era o estado desse rapaz? Mas ele tinha um problema na cabeça? É, essa pessoa, ela se acidentou no mês de julho, de julho, lá em Minas Gerais. Caiu num endame desse aí de pedreiro, né? Ela caiu, essa pessoa caiu, né? E bateu com a cabeça. De lá pra cá, teve uma lesão irreversível, que dificilmente, né, ele estava conseguindo o que estava fazendo. Aí a família, o pessoal de lá, mandou pra cá, pro Novo Horizonte, que era daqui do Novo Horizonte, pra dormir, que era pra retornar pra São Bento. Lá no povoado de São Bento. Ele chegou aqui no dia, pela manhã, quando foi 11 horas da manhã, ele fugiu. A pessoa fugiu. Pulou a janela e desapareceu dentro do conjunto. A família procurou até às 15 horas de sexta-feira e não encontrou. Quando foi sexta-feira, ele foi visto aqui na Vila Tamer. A facção aqui, um grupo, os membros da facção da Vila Tamer, Bônus 40, capturou essa pessoa como se fosse integrante de outra facção rival. Foi levada, foi espancada, foi submetida à tortura, julgada e condenada à morte no Tribunal do Crime. Aí o corpo dele foi transportado naquele carro ali do outro lado. Se o Wellington Barros puder mostrar aqui pra gente, Kate, ali do outro lado tem um carro que está apreendido, é isso? Esse carro aí só foi apreendido segunda-feira por mim e minha equipe aqui, que são dois policiais. Nós apreendemos esse carro, pertencente a um dos envolvidos na tortura e na ocultação do cadáver e no homicídio. Esse carro pertence ao João Anderson, que está preso, conhecido como Gozzi. Ele está preso. Ele quer o disciplina aqui. Ele quer o disciplina aqui da facção. Então esse carro foi apreendido e transportou o corpo. Eu mandei fazer o exame pericial nesse carro e deu uma substância avermelhada, semelhante ao sangue. E nós já temos certeza que o corpo foi transportado aí. Ele foi morto aqui e o corpo foi jogado a uns 5 quilômetros do local do Tribunal do Crime, onde a pessoa foi julgada. Ele foi jogado a uns 5 quilômetros lá no final, lá em Paço de Lumiar, no final da Avenida 2, da pirâmide. Então demorou bastante para o senhor conseguir associar, então, esse caso ao desaparecimento com a vítima. Foi exatamente. Por quê? Porque ele, na hora que a vítima foi encontrada, não tinha nenhuma identificação, não tinha nenhum tipo de documento que revelasse a ligação com a família. Só foi identificado a segunda-feira, lá pelo ML, através do exame de papiloscópio, né? De impressões digitais. E de lá me mandaram a coisa, foi que nós botamos no sistema e estava lá, encostando como desaparecido. Eu entrei em contato com a família, vim aqui, que eu tinha as fotos que estavam com o rosto e reconheci. Olha como estavam essas pedras aqui. Aqui a gente pode mostrar, Quente. O Estado, imagina você ser assassinado com uma pedrada desse tamanho aqui. Foi o que aconteceu com essa vítima que morreu. Essas duas pedras eu apreendi lá no local do crime, tá certo? Ao lado do corpo, a mão estendida para um lado, o sangue descendo muito pelos narizes e a afeição, né? A face da pessoa é quase irreconhecível. Não dava para reconhecer. Delegado, essas dez pessoas vão responder por quais crimes? Primeiro, organização criminosa, tá certo? Tortura, sequestro, ocultação de cadáver e homicídio triplamente qualificado. Não tem jeito. Um já está prendo, eu vou prender o restante de tudinho. Ok, muito obrigado pela entrevista. Kate, se você tiver algum esclarecimento aí no estúdio, quiser fazer alguma pergunta, o espaço também está aberto aqui com o delegado Walter Vanderlei. Reflexo, viu? Tamanha violência, como diz o nosso amigo Silvão Alves, que está se recuperando, graças a Deus. Bandido não tem coração, né? Mas se tiver, lá na sola do pé. Mostra mais uma vez aí o tamanho dessas pedras para a gente, por favor, Bueno. Por favor, peça aí para o Wellington mostrar mais uma vez o tamanho dessas pedras. Olha isso, gente, quanto requinte de crueldade, né? Parabenizar aí o trabalho do Walter Vanderlei, que a gente já conhece. Um trabalho muito sério, né? Uma equipe enxuta, mas um trabalho muito sério que ele desenvolve. Walter Vanderlei, que era delegado ali da área Itaquibacanga, já rodou e em todo o canto que ele cai, ele atua dessa forma, de forma muito séria. Externe aí para ele, os nossos parabéns. Está aí mais um crime, portanto, dez pessoas envolvidas nesse crime bárbaro. E que está aqui, ó, utilizaram essas pedras. Pedras, olha o tamanho, até para carregar essa pedra, para atacar na cabeça ou no corpo de qualquer pessoa, daria um trabalho gigantesco. Mas nem assim impossibilitou deles, portanto, fazerem essa maldade, requinte de crueldade. E uma pessoa que não tinha e nem oferecia nenhum tipo de reação. Pelo amor de Deus, está aí mais uma ação criminosa e está sendo desvendada aí pela equipe do Walter Vanderlei, a quem a gente mais uma vez faz referência. Eduardo Bueno, ao vivo com a gente, juntamente com Elton Barros, trazendo para a gente essas informações. É chocante, viu, gente? É chocante saber que todos esses tribunais seguem funcionando, né? Você veja aí como é importante a atuação rápida da polícia. A atuação da polícia que traz e diz assim para a sociedade, ei, não é bem assim, né? Não é bem assim. Essa área aqui não está dominada, não. Tem a polícia aqui, ó, para agir. Tem a polícia aqui para desvendar e tem a polícia aqui para prender também. É assustador você imaginar que pelo menos 10 homens tomam um, imobilizam e fazem toda essa maldade. É, como diz o Silvan, é o coração lá na sola do pé quando tem. Quando tem. Bom, e mais um coletivo foi assaltado aqui na capital. Esse assalto ocorreu na noite de ontem, envolvendo um ônibus na linha Coama, em frente a um shopping localizado ali no bairro do Ipaze. O suspeito armado com arma de fogo teria roubado a renda do ônibus e os pertence dos passageiros. É claro que em mais um desses episódios, ninguém foi preso, porque a ação deles é muito rápida, né? Olha aí o ônibus já, o coletivo parado, dando sequência ao registro, né? O registro policial da ocorrência, mas infelizmente os pertences. Aquilo que as pessoas carregam, conquistam com muito trabalho, principalmente o celular, pago muitas vezes em 10 vezes, 12 vezes, termina o ano e a gente não consegue pagar. É o primeiro que é levado. O primeiro que é levado. E aí, seguido de outros pertences, até a documentação das pessoas, muitas vezes é levado para ser jogado no rio, para ser jogado numa lama, para ser jogado no mato, é daqui para ali. E aí a pessoa tem toda uma dor de cabeça, graças a Deus, sem registro de ninguém ferido, né? Mas está aí mais um assalto a coletivo aqui na nossa capital. Boi em Caxias, olha essa invenção que eu vou contar para vocês agora. quatro suspeitos tentaram roubar um boi. Como assim, Kate? Um boi! Um boi! Um boi é tentar roubar um boi. Como? Não sei te dizer. Só que, não só, né, satisfeitos em roubar o boi, vamos lá roubar um boi? Eles colocaram o boi dentro do porta-malas de um carro. Acredite, dentro de um porta-malas de carro. Eu vou convocar o repórter polícia. Ele vai contar para a gente essa história. Olha, meu povo, o repórter polícia está aqui no quartel do 2º BPM de Caxias, onde nós queremos mostrar para vocês um acontecimento inusitado, o que aconteceu em Caxias ontem. Eu já vi caber dentro de carro pequeno, quatro, cinco pessoas, uma caixa de fogão, um botijão de gás, uma cestazinha de tomate. Mas, preste atenção, mostra ali. Olha o que ião levando dentro do carro. Olha aqui, meu povo, olha o tamanho dessa vaca que os meninos iam trazendo de um lugar para o outro, transportando um carro num Fiatzinho pequeno. Porque às vezes você observa nas imagens, eu não sei como é que esse carro coube, essa vaca dentro e mais quatro meliantes que ela errou na bichinha, acho que era bem paóia, mas ela só não entrou dentro do carro porque não tem chifre, se tivesse chifre, não tinha entrado. Inclusive, vou conversar aqui com o sargento Robson, que participou dessa ocorrência. Sargento, bom dia. Sargento, como você, e souberam dessa ocorrência? Ok, por as primeiras horas desse dia, a nossa central recebeu a informação de que tinha uns elementos tentando subtrair alguns animais naquela região ali da raiz. E essa VTR que estava de prontidão na região, fazendo ronda, conseguiu abordar, visualizar o veículo suspeito, que seria um Fiat 1 vermelho, e foi feito a parada. Eles não obedeceram. terceiro, imagina esse animal dentro do porta-mala. Espera aí, está dito. Espera aí, quer dizer que essa vaca estava dentro de um carro com umas quatro elementos. Você, com esses anos de trabalho que você tem, você já tinha visto alguma coisa parecida? É a primeira vez. Está dito. E os velhantes foram presos, né? Foram presos. Eles não quiseram obedecer a ordem de parada e, incrivelmente, eles conseguiram fazer uma fuga em alta velocidade com esse animal. Chegando lá próximo ao estádio ali do Matadouro, eles tiveram que parar depois de uma incursão mais forte e intensa e os mesmos foram flagrados aí com esse animal no porta-mala. churrasco. Fazer um churrasco, a carne está cara, né? Está cara, sargento. Obrigado, sargento. Olha aqui, olha a bichinha. Tu escapou fedendo. Tu ia, era pro sol, olha. Ou ia te salgar, mas, graças a Deus, a Polícia Militar de Caxias te salvou. Olha aí, viu? E a bichinha está zangada. Paz, olha, eu já vi muita coisa nessa vida, viu? Nessa minha profissão de jornalista, eu já vi muita coisa na minha vida. Eu já olhei bode sendo roubado numa moto. Você lembra o que a gente mostrou aqui, criança? Você lembra? E o cara estava aí toda noite, levava lá, botava... Tanto é que esses bodes se agarravam já... Ele já botava um na frente, um para trás aqui, amarrado. E os três numa moto, ele roubava toda noite o bode. Isso aí eu já tinha visto aqui. agora uma vaca dentro de um carro. Eu estou assim, impressionada. Impressionada. Não só satisfeitos em roubar a vaca. Quatro. Quatro dentro de um carro. Pequeno. Como que eles colocaram essa vaca dentro desse carro, gente? Como? Me diz aqui, pelo amor de Deus, como que eles fizeram? pesada. Com certeza, essa vaca se debateu demais para entrar nesse carro. E não satisfeitos, eles em alta velocidade para fugir da polícia. Como que deram... Gente, eu queria conhecer esse motorista junto com esses quatro elementos. Dentro de um carro, roubando uma vaca. É, eu estou dizendo para vocês, esse negócio é muito sério. Eita, meu Deus, haja criatividade. Olha, a gente segue por aqui e agora ainda em Caxias. Ai, Deus. Coitada dessa vaca. Estou imaginando a abordagem. Desce todo mundo dentro do carro. Como é que desce todo mundo dentro do carro? Tem quatro e uma vaca. A primeira... O primeiro trabalho da polícia foi tirar todo mundo de dentro desse carro. Acho que deve ter demorado bastante tempo para eles descerem desse carro aí junto com essa vaca. Que loucura. Olha, sinceramente. Ainda em Caxias, a gente traz para você agora que na tarde de ontem um grande susto tomou conta da cidade. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma borracharia e assustou bastante a turma por lá. O repórter José Carlos traz para a gente os detalhes. Muito boa tarde, José. Boa tarde, Kate, boa tarde aos telespectadores do programa Hora D. Nós estamos aqui na Avenida Independência, no centro de Caxias, em frente ao prédio que foi consumido parcialmente pelo incêndio. Esse incêndio aconteceu já no finalzinho da tarde de ontem, final de expediente. Esse é um prédio comercial, então não há residências, não há moradores. Funcionava, numa parte, funcionava uma loja com peças de motocicletas e do outro lado funcionava uma oficina também de motocicletas. Como era final de expediente, graças a Deus ninguém ficou ferido. Mas houve uma correria muito grande aqui, tanto das pessoas que trabalham nos prédios próximos, que também são comerciais, de um lado funciona uma ótica, do outro lado uma panificadora. Então houve correria entre clientes, funcionários, pessoas que passavam por aqui. Quem mora perto tentou ajudar a combater esse fogo utilizando baldes de água. o corpo de bombeiros foi chamado, trouxe uma viatura, depois uma outra viatura chegou, uma viatura de uma empresa, uma viatura particular, um carro-pipa, também para combater esse incêndio. Motoristas que passavam por aqui utilizavam extintor de incêndio para combater essas chamas. As lojas próximas também disponibilizaram seus equipamentos, seus extintores para combater esse fogo. Mas houve uma correria geral. A boa notícia, como a gente volta a frisar, é que ninguém ficou ferido. Houve apenas danos materiais, um grande prejuízo para a oficina de moto e também para a loja que vende peças de motocicletas. O corpo de bombeiros esteve no local, aquela parte que ainda está de pé já foi isolada e agora uma investigação, uma perícia vai apontar as verdadeiras causas desse incêndio. Com essas informações, a gente retorna para o estúdio. Obrigada, Zé, pela informação. Bastante movimentada aí, Caxias, hein? Ainda pouco eu falava aqui dos bodes, mas não era bode não, era cabra. Me lembraram aqui que é cabra. Os próprios telespectadores me lembraram que era cabra que estava sendo roubada também na caladinha da noite. Mas no ranking das doidices, quem está ganhando, meu filho, disparadamente, é essa vaca, viu? 12 horas e 36 minutos e a gente segue por aqui falando agora que foi prorrogado o inquérito que apura a intoxicação de uma comunidade por agrotóxico lançado de um avião no interior do estado. O repórter Arthur Oliveira vai trazer para a gente os detalhes da informação. Muito boa tarde, Arthur. Boa tarde, Kate. Boa tarde a todos. Essa investigação já dura três meses e deve ser prorrogada por mais 90 dias a pedido da Delegacia Regional de Buriti para a anexação do resultado de uma perícia. Essa investigação é feita pelo Ministério Público do Maranhão em parceria com a Polícia Civil. Vamos relembrar um pouco desse caso. Na época, há aproximadamente três meses, os moradores dos povoados Carranca e Araçá foram atingidos por agrotóxicos despejados por uma aeronave que sobrevoava a região. Muitos moradores inclusive sofreram lesões por intoxicação. À época, o produtor de soja Gabriel Introvine foi apontado como responsável pela aeronave. Ele foi inclusive notificado pelas autoridades. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, a SEMA, afirmou que o processo de apuração da infração ambiental está em análise e que as atividades dos produtores rurais da área foram suspensas até que essa análise seja encerrada. O pedido para prorrogar essa investigação foi acatado em 10 de junho pelo juiz Gautieri Mendes Arruda, titular da comarca de Buriti. Kate, voltamos ao estúdio. Obrigada, Arthur, pela informação e a gente segue por aqui também observando atentamente essa informação. você viu o dano causado à pele das pessoas e foi prorrogado esse inquérito. Bom, preso em Santa Rita, mais um suspeito de assassinar o jovem Tiago Palhano de 19 anos. O Bial Mendes vai voltar com a gente agora porque ele tem uns detalhes. A prisão aconteceu ontem à tarde na cidade de Santa Rita e de acordo com informações policiais, Dior seria líder de uma facção criminosa naquela cidade. Ele ainda tentou fugir do cerco policial mas acabou sendo preso. A polícia também informou que outras três pessoas já estão à disposição da justiça, também suspeitas no envolvimento da morte do jovem Tiago no mês de janeiro. Outras prisões poderão acontecer nas próximas horas. A polícia segue investigando o caso. Bom, em São Mateus idosos estão temendo transferências de benefícios para outros municípios e isso estaria prejudicando demais os pensionistas. O repórter João Pedro vai trazer para a gente agora as informações de como é que está esse caso por aí. Aqui na cidade de São Mateus do Maranhão um assunto principal do momento é os benefícios dos idosos da cidade. Os idosos chegavam até o caixa e não encontravam saldo disponível e descobriu que este saque já foi feito ou foi feita uma transferência. O caso ganha repercussão entidades se movimentaram e o caso agora começa a ganhar rumos diferentes. Inclusive nossa equipe de reportagem escolheu uma entrevista com o Wilson Morfim o mais novo gerente da unidade do INSS da cidade de São Mateus que traz esclarecimentos a respeito deste fato lamentável que está acontecendo aqui na cidade de São Mateus. Para quem teve o seu benefício sacado ou transferido quais as medidas imediatas? Medidas imediatas nos procurar quem teve o seu benefício transferido. Normalmente o benefício não vai ser sacado lá não somente faz a transferência. Então ele faz um BO na polícia junta todos os documentos vai lá no INSS e a gente está fazendo mutirão para resolver isso de bate e pronto logo logo. Terão seus benefícios restituídos? Benefício restituído para as suas dividas agências e vão receber com certeza. Isso eu asseguro para vocês. Só para te ter uma ideia a gente já tem uma demanda aqui eu tenho uma demanda da Defensoria Pública pedindo explicações e uma demanda da delegacia. Eu acho que muito em breve a gente vai minimizar ainda muito mais esses problemas porque nós teremos a abertura da agência presencial. Mas é esse o objetivo não ter problemas porque afinal de contas essas pessoas já precisam do seu benefício. Já é tão pouco e aí chega na data elas querem sacar o benefício assim que é o movimento normal que deveria ser e aí num determinado momento eles não encontram o benefício e aí a confusão de estar sendo gerado para outro canto pelo amor de Deus isso precisa mais rapidamente ser corrigido a ponto dessas pessoas não precisarem ter mais essa dor de cabeça. Já é tão pouco como eu repito é tão pouco e aí ainda não se tem na data programada na data correta isso causa um dano um transtorno para a vida dessas pessoas não só desse beneficiário desse pensionista mas também para a família inteira que muitas vezes é a única renda que essa família tem pelo amor de Deus cada problema sendo gerado e sem solução imediata pelo contrário está lá a lista como bem disse ele e agora precisa a intervenção do Ministério Público para que se tenha celeridade olha só sinceramente bom e a nossa equipe de reportagem teve que retornar ao conjunto Tambaú lá em Paço do Lumiar por lá a situação não mudou muito não os buracos continuam dificultando o trânsito dificultando a vida das pessoas dos moradores você vai acompanhar na reportagem da Andressa Miranda nós estamos em um bairro bem conhecido aqui no município de Paço do Lumiar Tambaú tem várias avenidas ruas importantes e muitas famílias que moram por aqui mas a situação é essa que você acompanha nas imagens principalmente nessa aqui aqui é a Avenida 1 a Avenida 1 tem esgoto escorrendo por vários pontos além de muitos buracos e pouquíssima parte aqui dessa rua tem de fato asfalto nós estamos aqui com o Erisvaldo ele mora aqui há três anos e aí o Erisvaldo vai falar vem mais um pouquinho para cá que é até difícil caminhar está de chinelo e aí fica complicado porque inclusive isso aqui pode adoecer a pessoa vai e pisa de qualquer forma às vezes sem querer como nós estamos aqui Erisvaldo além da questão mesmo de não poder passar no local com tranquilidade tem a questão de problemas maiores esgoto escorrendo o tempo todo é verdade eu estou aqui só há três anos mas quando eu cheguei aqui eu me deparei com essa situação e fiquei conversando com os vizinhos e eles falaram que essa água aqui já faz 30 anos que acontece isso aqui e não temos solução já conversamos com vereadores eles dizem que faz notificações e nada de ser resolvido e o resultado que vocês estão vendo é isso aqui essa avenida já pela informação que eu tenho duas vezes ela já foi reformada e continua do mesmo desse jeito como você está vendo aqui essa situação e o povo pede muito para ser solucionado esse problema e os gestores não tem interesse aí por exemplo vamos mostrar aqui do lado aqui do lado tem uma transversal essa rua aqui pelo modelo que está aqui ainda tem um pouco de asfalto então se eles forem arrumar se realmente confirmar isso eles vão só remodelar essa que já tem um pouco de asfalto e as avenidas principais ainda não vocês ainda não tem confirmação de nada certeza esse lado aqui que é a Nazaré na verdade eles já pavimentaram tudo aí botaram as fotos e o tambaú as transversais as avenidas que é 1, 2, 3 elas não estão no projeto a avenida 1 e a 3 é que está nessa situação a avenida 2 ela está trafegável bacana você falou também que os moradores aqui tem costume de sempre reclamar buscar os direitos procurar os representantes do povo vereadores enfim procurar a câmara de vereadores mas até agora vocês não tem nenhuma resposta a gente está vendo agora um carro passando a gente observou aqui vamos deixar ele passar mas a gente observou que é um carro que estava fazendo zigue-zague e é natural também que as pessoas quando passem por aqui tenham essa dificuldade uma dificuldade de quem passa a pé de quem passa de carro pronto já estamos aqui na avenida 4 e o que é ruim lá do outro lado aqui é muito pior você vai acompanhar aí nas imagens olha só além de todo esse esgoto que escorre aqui tem mato já nasceu até muito mato aqui no lugar que deveria ser asfalto tem bicho aqui o cheiro infelizmente na televisão não dá pra você sentir que bom pra você mas é insuportável é um lugar muito feio alguns moradores a gente viu que fizeram ali essa parte pra conseguir entrar com o carro com os veículos nós estamos aqui com o Luiz que por acaso passou aqui é muito difícil passar alguém aqui de moto ainda dá né Luiz é verdade dá pra andar com o maior sacrifício mas ainda dá de passar mas o maior sacrifício a gente vê pra essa rua aqui é uma avenida linda né é o que merece uma melhoria pro bairro né valeu só tenho a agradecer daria pra sair também aqui indo direto indo ali pelo Maiobão é um acesso bom é um acesso é uma avenida principal que vai dar acesso ao Maiobão valeu nós estamos falando aqui tá subindo um cheiro insuportável ninguém tá insuportável ninguém aguenta insuportável valeu então bom dia tudo bom pra vocês bom trabalho valeu certo obrigado Luiz parou aqui opa pra falar conosco quase que eu ia caindo aqui no buraco e é isso é uma situação que realmente precisa ser resolvida e tá aí agora a resposta tá com as autoridades aqui do município de Paço do Lumiar na verdade fica até difícil saber em que buraco cair né são muitos então a pessoa tem que alternar por ali pra saber onde é que vai cair você viu ali que ele passou e aí a gente viu essa lama subindo e a dificuldade disso multiplicada no dia a dia porque só sabe quem vive né só sabe quem frequenta só sabe quem atura tudo isso há anos não tem essa história só de um dia não veja a cor isso deve ser insuportável isso deve correr aí há quanto tempo aí associar o lixo ao mato e tem outros outros problemas que são gerados e a gente sabe que tem a tal da iluminação o acesso que é muito mais dificultado e que gera insegurança pra quem tem que estar indo e voltando todos os dias nem estou falando aqui que por aqui não se passa mais carro porque você tá vendo né é uma avenida não tem como passar o carro a moto já tá passando uma dificuldade pra caminhar é o que eu disse tem que escolher o buraco que você vai cair que vai ter que meter o pé mas a lama tá aqui né de verde ela não já tem mais nem cor porque ela nem tá mais verde a vegetação tá mais tá perdendo feio pra ela na cor aí como disse bem a Andressa que estava por lá relatando tudo isso que estava vendo o odor né insuportável que não dá pra aturar e as famílias hein as famílias que vivem aí as famílias que dormem acordam e precisam conviver com isso há quanto tempo já estão convivendo com isso o número de doenças você tem que comer né vai se alimentar já se acostuma praticamente com esse fedor porque vai fazer o que não dá pra tirar o nariz almoçar e depois devolver o nariz não dá pra fazer isso mas você veja só sabe quem passa só sabe quem passa por mais que a Andressa tenha relatado aqui com riqueza de detalhes o que ela viu e o que ela sentiu ainda assim não é comparado a vivência da população e dos moradores e repito isso aqui não tá é essa situação aqui ela não foi instalada há um dia últimas 24 horas não está aqui há anos e só vem piorando a cada ano e a cada dia a cada tempo a vida de quem precisa morar de quem precisa viver de quem tem a rotina de todos os dias ter que se deslocar por esse mesmo caminho aí o da lama o caminho do mato da insegurança e das doenças que são geradas bom a Prefeitura Municipal de Passo do Lumiar informou que já determinou para a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo a execução de serviços e obras para solucionar o problema de forma definitiva está reforçando também que a solução para esse problema perpassa aí as obras de drenagem profunda a serem realizadas visando evitar danos ao pavimento asfáltico tais ações já estão sendo inclusive articuladas junto à Secretaria de Meio Ambiente é o que diz a nota sobre esta problemática vivenciada aí pelos moradores em Passo do Lumiar queria pedir a atenção da população do pessoal do pessoal aqui da área para que diga se de fato vai uma equipe para poder resolver o problema retornem com a gente aqui sobre essa problemática aí tá bom 12 horas e 49 minutos 12 horas e 49 minutos e aí a gente traz para vocês agora a solução ou pelo menos para tentar levar para você uma oportunidade de resolver problemas né porque se a gente pudesse todos os dias ter os problemas aqui ó na mão e saber que do outro lado tem a solução nossa seria maravilhoso para todo mundo mas pelo menos para um desses aí eu trago para você a solução Gold Cred grave esse nome são os boletos para você resolver aqueles que não param de chegar que aperreiam a vida da gente a ponto muitas vezes de tirar até a paciência e deixar a gente assim um pouco desesperado né mas a solução ela depende de você e você pode fazer escolha certa agora pegando o telefone gravando aí no seu celular para não esquecer 986047511 mas tem que ser agora tá é a Gold Cred oferecendo crédito de maneira muito fácil e rápida sem burocracia são os empréstimos que você pode fazer com taxas justas para que aí você sim se livre se liberte dessa confusão de ter boleto aí espalhado por tudo quanto é canto da sua casa se a dívida está chegando aí a 500 reais ou não importa o valor da sua dívida você quer pagar quer quitar isso hoje e não quer deixar para amanhã então vamos embora qualquer tipo de valor você pode pegar parcelar de 12 vezes e pronto acabou o problema 500 reais por exemplo pode pegar aí você paga uma prestação de 550 reais se tiver mais dívidas pode aumentar esse valor 5 mil por exemplo aí você paga 12 de 575 reais e aí você gostou já dá para resolver o problema não dá claro vai parcelar em 12 vezes usando o seu cartão de crédito e pronto quanto maior o valor menor fica a taxa e os empréstimos como eu disse e repito qualquer valor viu é dinheiro na hora Goldcred oferecendo para você esse valor isso na hora sem burocracia tá parcelando em 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito e aí você não vai conseguir encontrar em canto nenhum uma solução tão rápida e efetiva para acabar com essa história de problema com dinheiro tá dívida não para acabou isso hoje você resolve Goldcred ligando rapidinho no 986047511 e aí tem mais uma novidade você pode ser parceiro autônomo e ganhar excelentes comissões que tal vai ganhar a comissão vai pagar a dívida e ainda vai respirar tranquilamente olha que maravilha tô indo para o intervalo e por falar em respiração vamos respirar hidratar a garganta e daqui a pouquinho a gente volta porque tem arraial da vacinação no interior do estado pelo menos três municípios devem atualizar aí esta campanha e acelerar já já eu conto para vocês quais os municípios e aqui na capital tem nova chamada para a primeira dose muita atenção já já depois do intervalo a gente bate esse papo de volta com o nosso hora de campainha tocando é só para lembrar que a gente está no ar você está em casa já está em casa conseguiu chegar deu aquela respirada ou então não está no trabalho está com o celular na mão um beijo para vocês obrigada pelo carinho obrigada pela audiência de todos os dias até as 13h30 a gente está por aqui atualizando sempre as informações e sempre por aqui também tem o nosso bloco de saúde não pode faltar porque a gente atualiza a vacinação aqui na capital e em todo o Maranhão principalmente quando tem chegada de novo lote e o Maranhão ontem recebeu mais de 95 mil novas doses da vacina da Pfizer esse lote será direcionado para as pessoas de 40 até 44 anos em todo o Maranhão as doses foram encaminhadas para a central de armazenamento e distribuição de imunobiológicos do Maranhão vinculada a SES responsável pela distribuição o próximo passo será a conferência separação e preparo para o envio aos 217 municípios maranhenses a distribuição da vacina Pfizer deve ser iniciada a partir desta quarta-feira a primeira entrega será para os municípios da grande ilha sendo 35.718 doses somente para São Luís na quinta e sexta-feira novas remessas serão enviadas para as demais cidades maranhenses a distribuição continuará sendo feita por meio das equipes do centro tático aéreo o CTA avião do governo do estado e vans refrigeradas com a nova remessa o Maranhão totaliza 6.060.450 doses recebidas sendo 1.690.220 doses da Coronavac 3.316.200 doses da AstraZeneca 845.190 doses da Pfizer e 208.840 doses da Janssen está aí o quantitativo e recebendo vacina claro a gente vai atualizando a informação e a destinação dela para todo o Maranhão e que bom que no interior do estado tem avançado a vacinação daqui a pouquinho a gente vai trazer a informação sobre mais uma sobre mais uma modalidade aí do Arraial da vacinação que vai atingir portanto três municípios já já a gente traz a informação aqui na capital o cronograma da segunda dose segue atendendo a Pfizer Coronavac e também a AstraZeneca a gente vai conversar com o Eduardo Bueno vou voltar a chamá-lo aqui com a gente porque ele vai então detalhar quais são os espaços e tem chamada também de primeira dose não é isso Bueno? Exatamente Kate para grávidas com e sem comorbidades e as cuérperas também que são aquelas mulheres que acabaram de dar a luz ao bebê que tem 18 anos ou mais cinco pontos aqui na capital estão disponíveis para vacinação são eles o centro de convenção lá da UFMA também o centro de vacinação que fica na Universidade Estadual do Maranhão no bairro do São Cristóvão centro de vacinação do UFMA do Maracanã e também o centro de vacinação do SEBRAE o atendimento vai até às seis da tarde e as grávidas ou puérperas precisam levar documento oficial com foto o cartão das gestantes além disso a certidão de nascimento original para o recém-nascido no caso das puérperas fora isso que a gente tem o calendário da segunda dose para quem tem segunda dose agendada para hoje para esta quarta-feira pode se vacinar se for do fabricante Pfizer no centro de vacinação do SEBRAE e se for Coronavac ou AstraZeneca até às 18 horas pode ir ao centro de vacinação da UFMA centro de vacinação da UEMA e também ao Drive-Thru que funciona no shopping na Avenida Daniel de Latush eu volto ao estúdio com você Kate Almeida Obrigada Bueno pela atualização a gente lembra que lá no nosso portal EMA10 tem todo o detalhamento desta informação e também pode ser revisto todas as nossas reportagens lá no canal TV Difusora basta colocar assim e já encontra rapidamente está ali o nosso QR Code e aí é simples também tá bom? pega seu celular direciona a câmera do ativa a câmera do seu celular direciona para a TV e aí pronto já vai fazer a leitura e aí você tem os detalhes da informação lembrando sobre o cronograma de vacinação de primeira dose que tem nova chamada para hoje começou na segunda-feira e ontem né foi estendido e hoje também tá? 18 anos ou mais para as grávidas e também puérperas e tem segunda dose que é extremamente importante você não perca a sua carteirinha para poder tomar a segunda dose e aí completar esse ciclo e respirar com tranquilidade tá bom? o interior do Maranhão também tem avançado aí na vacinação os municípios de Sítio Novo e Duque Parcelar realizam hoje então mais uma edição do Arraial da Vacinação e aí contra a Covid-19 a gente presta atenção agora porque no quadro eu já mostro aí que a Secretaria de Estado da Saúde fez uma organização um esquema né de organização para que as pessoas possam portanto receber as suas doses 18 anos avançando para 18 anos lá em Duque Parcelar tem a vacinação aliás vamos lá de Sítio Novo vamos começar pelo Sítio Novo local é o ginásio das Hortências das 8 até as 17 horas o público é esse a partir de 18 anos de idade para avançar a vacinação tá bom? tem mais um tem mais um município a gente passa agora trocando a tela e avançando para Duque Parcelar lá é o ginásio José de Ribamar das 8 até as 17 horas e o público também até as a partir dos 18 anos de idade tá? dois municípios portanto recebendo aí a vacinação para acelerar e o público é de 18 anos e temos mais um que é Vitória do Mearim alô Vitória do Mearim recebe portanto só que é na quinta-feira tá? amanhã Vitória só começa a vacinação amanhã tá certo? de 8 às 20 horas Praça Rio Branco e também o público é esse de 18 anos de idade tá certo? então tá aí os três municípios que portanto recebem aí esse movimento que é o do arraial da vacinação para acelerar esse processo para se vacinar a pessoa deverá apresentar o documento de identificação com foto o cartão do SUS e o cartão de vacinação o comprovante também de residência é importante que essas pessoas possam então apresentar atenção os dois primeiros municípios portanto hoje recebendo aí o arraial da vacinação até as 18 horas o público também é esse de 18 anos e amanhã Vitória do Mearim durante todo o dia até as 20 horas também com público de 18 anos de idade tá? e quem também recebeu novas doses aí para acelerar a vacinação foi o município de Caxias ontem nós falamos sobre esse assunto hoje eu já convoco a Franciane até para que ela estabeleça com a gente os públicos que estão sendo atendidos aí com essas novas doses muito boa tarde Franciane seja bem-vinda Oi Kate uma boa tarde para você e a todos Caxias recebeu um pouco mais de 6 mil doses de dois imunizantes da Coronavac e também da Pfizer foi então 1.500 doses da Coronavac que vai servir exclusivamente como D2 portanto para um público que já estava imunizado com a D1 e agora só aguardava então a chegada desse novo lote para concluir essa imunização e da Pfizer foi então 4.700 doses essa dose essas doses na verdade esse lote é direcionado então para esse público da ampliação de 17 anos em diante e eles vêm dando um show viu Kate aqui não tem a terceira edição do Arraiá da vacinação mas tem um show aí dessa turma dos 15 anos de idade dos três pontos convencionais de imunização em Caxias que é o ginásio João Castelo que é o principal posto de vacinação shopping também e lá o posto de vacinação que foi instalado no serviço social da indústria o SESI olha só somente nas últimas 24 horas pouco menos aí de 2.500 doses foram distribuídas aqui em Caxias são muitas doses em um único dia para esse público como eu disse de 15 anos em diante tudo isso reflete é claro nos dados da Covid que são divulgados através de um relatório pelo Comitê de Prevenção e Enfrentamento à Doença mais um dia sem registrar nenhum óbito decorrente da Covid-19 e os novos casos vem caindo viu apenas 7 foram então registrados e agora o consolidado é de 304 é claro a principal arma para combater para conter o avanço da pandemia é justamente a imunização tomar a D1 e também tomar a D2 não perder o prazo de vacinação e sempre em busca então do dia certinho ali na carteira de vacinação não é isso Kate? Exatamente eu estou muito feliz porque os jovens estão dando um verdadeiro show como você disse indo em busca aí e também com muita expectativa né eu tenho percebido o sorriso dessa turma ontem nós mostramos uma reportagem acho que até sua se eu me recordo agora onde uma adolescente de 15 anos falando que ela estava esperando com muita ansiedade aí para tomar a dose da vacina inclusive o pai tinha cogitado esperar para amanhã ela disse não vamos hoje mesmo né e tem que ser esse o exemplo muitas vezes são jovens que estão puxando os adultos né Franciane exatamente Kate Caxias já vem enfrentando essa questão da resistência mas quando chegou lá na casa dos 18 anos foi a realidade totalmente outra nesses pontos de vacinação e isso contribui muito para as estatísticas né não só do avanço da vacinação mas também com uma queda as estatísticas aí de mortes e também novos casos isso é muito importante eu fico muito feliz em falar aqui por AD como é que está sendo essa imunização aqui em Caxias e a gente também viu acredite muito feliz também porque a gente sabe que esses bons exemplos precisam multiplicar em outras cidades também e o reflexo disso seja diretamente na preservação da saúde da vida né de todos nós obrigada viu Francene mais uma vez pelo detalhamento aí da região amanhã a gente te espera para mais um dia aqui nessa rotina não só da pandemia mas também da vacinação tá bom e por falar nisso vamos para o 4 né atualizar agora como é que está a vacinação então em todo o nosso estado isso representado em números vamos para o nosso vacinômetro Maranhão com 4 milhões 251 mil 151 essa é a dose geral né quantitativo geral em todo o estado já na capital são 989 mil 833 doses já aplicadas a capital ali quase batendo a meta de um milhão de vacinados bom números como eu disse ainda pouco representam a saúde e a preservação da vida mas paralelo a isso ainda temos o quadro de pandemia que ainda atinge pessoas e é por isso que a gente acompanha todos os dias esse número da pandemia em todo o Maranhão o Maranhão já ultrapassou mais de 341 mil e 80 casos de pessoas infectadas pela covid-19 segundo a secretaria de estado da saúde 296 mil 236 pacientes estão recuperados 34 mil 532 estão em isolamento domiciliar 310 em leitos de enfermaria e 236 internados em UTIs o número de morte já chegou a 9.766 novos óbitos foram registrados nos seguintes municípios Bacabal Barra do Corda Imperatriz Miranda do Norte São José de Ribamar Urbano Santos Paraibano Santa Inês e São Luís 3 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas os demais aconteceram em dias ou semanas anteriores e aguardam o resultado do exame laboratorial para a covid-19 Muito bem 13 horas e 7 minutos vou para o intervalo rapidinho na volta a gente volta com a informação tá? Não sai daí não que eu já volto 9196-8622 é o seu contato Tô de volta de volta com o nosso hora de são 13 horas e 10 minutos é isso gente? 13 horas e 11 minutos agora acerta seu reloginho direitinho para não perder o nosso hora de que todos os dias sempre a partir do meio-dia a gente segue aí até as 13h30 e agora falando sobre educação que é um tema tão importante a Universidade Estadual do Maranhão abriu as inscrições para a seleção de ingressos de alunos no curso de formação continuada em educação para o envelhecimento O curso de formação continuada em educação para o envelhecimento visa promover atividades socioeducativas interdisciplinares e intergeracionais abordando temáticas como longevidade protagonismo e qualidade de vida das pessoas idosas podem se inscrever pessoas com idade mínima de 60 anos com formação a partir do ensino fundamental e que sejam residentes nos municípios para o qual deseja concorrer como o curso é online o candidato precisa ter acesso à internet e habilidades para utilizar as ferramentas tecnológicas necessárias para os estudos as inscrições serão realizadas até o dia 8 de setembro e devem ser feitas pelo site seletivos.uemanet.uema.br Olha, e ainda falando sobre educação a gente aborda agora a inteligência emocional você já ouviu falar sobre inteligência emocional? que além de ter a capacidade de transformação interior também possibilita os melhores resultados na área profissional e como tudo na vida a gente sabe que precisa partir do nosso querer aprender a gente vai saber agora como é que isso funciona mas a gente vai conversar com a Lia a Lia Silva ela que está diretora da Febracis que é a faculdade da inteligência emocional e também do coach e saber como é que isso na prática pode ser possível Lia muito boa tarde para você seja bem-vinda boa tarde muito obrigada já estou me sentindo em casa e pessoal inteligência emocional é algo que pode se aprender nós podemos aprender inteligência emocional e ninguém nos ensina a grande verdade é essa e isso causa muitos prejuízos porque nós somos cobrados só para o cognitivo para o racional tirar nota boa aprender mas como é que eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu sei e às vezes é muito conteúdo também muito conteúdo mas como é que eu vou colocar em prática como é que eu vou sair da faculdade e arrasar no mercado de trabalho seja na tua profissão seja um advogado que hoje é o dia do advogado seja um médico como é que eu vou lidar com pessoas como é que eu vou lidar com as minhas emoções aí que está o grande segredo do sucesso é saber gerenciar as minhas emoções porque quando eu tenho elas no meu controle não sou mais refém das minhas emoções eu consigo realizar e produzir muito mais e é isso que a Febracis é mestre agora é interessante quando você fala de emoção também de conhecimento de conteúdo bom falava ainda há pouco sobre a Febracis que já vem com esse método e é exatamente isso que hoje é o grande diferencial há 23 anos nós fazemos esse treinamento é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo feito exclusivamente pelo Paulo Vieira que é o presidente da Febracis ele é perito no assunto ele é pós-doutor nesse assunto e esse método ele tem começo meio e fim você entra numa jornada de 5 dias lá na Febracis São Luís online ele está transmitindo online mas tem toda uma estrutura de monitoria eu vou estar lá os diretores estão lá os meus colaboradores lá então nós temos 50 vagas nesse auditório para que você viva essa jornada você tem essa experiência de olhar para dentro ver quais são suas habilidades ver quais são os teus impedimentos emocionais o que te tira da tua rota é a procrastinação é o problema conjugal é problema com o filho é você viver uma vida ganhando e perdendo dinheiro ansiedade tristeza raiva o que te tira do teu melhor e aí a Febracis entrega o método ferramentas e técnicas para que você se mantenha imerso depois do método CIS também agora é direcionado para todo mundo quem está em casa por exemplo agora que super se identificou meu Deus talvez seja isso que eu precise agora vou precisar parar agora e saber exatamente isso para todo mundo para qualquer pessoa a partir de 18 anos 16 anos acompanhado dos pais mas pessoas de todas as áreas estão nos procurando de todas as profissões lá é riquíssimo o contágio social porque tem funcionários públicos tem profissionais liberais tem médicos tem advogados pessoas que estão aposentando pessoas que estão aposentadas homens e mulheres então é fantástico e é algo que transformou a minha vida porque eu mudei de carreira depois que eu conheci a Febracis coloquei a franquia aqui não falava em público hoje falo jamais estaria aqui na sua frente e muitas outras coisas que me trouxe mais paz alegria mais felicidade porque o sucesso ele vem depois da felicidade ele não vem antes olha que interessante primeiro a gente é feliz e depois o sucesso vem com certeza tanto que nas Olimpíadas as pessoas que ganharam medalhas disseram assim ah eu estava feliz eu estava curtindo eu estava fazendo o meu melhor aqui eu estava de boa e aí o resultado veio porque é assim que funciona você tem que estar bem você tem que estar feliz engraçado Linha que eu estou ouvindo você falar e é extremamente importante nesse momento em que a gente vive eu acho que a pandemia ela veio até para como um divisor de águas em muitas situações da nossa vida sacudir veio para sacudir veio para mostrar que é necessário você colocar a criatividade mas dar mais valor primeiro a sua vida as coisas que são importantes e é interessante como muitas vezes a gente está no nosso trabalho eu vou me ater aqui é o trabalho a gente está no trabalho e às vezes está infeliz você escolheu de repente lá a turma que está no ensino médio tem aquela pressão psicológica dos pais não você tem que ir por essa via aqui que essa vai te dar dinheiro vai te dar retorno e são muitas inquietações e às vezes você está infeliz e não sabe nem porquê com certeza e esse é o grande prejuízo imagina o meu perfil é completamente pessoas e eu fui direcionada para um teste vocacional errado para fazer contabilidade seguir as ciências contábeis e me formei e me exigir trabalhar no financeiro debaixo atrás de uma mesa com papelada com débito crédito balanço e olha eu era muito infeliz nessa área muito infeliz e o meu perfil ele é completamente pessoas então eu fui me encontrar na Febre Assis porque a Febre Assis lida com gente com ser humano e tem tudo a ver comigo e por muito tempo eu fiquei bastante frustrada isso traz tristeza isso traz depressão tem pessoas que choram antes de chegar no trabalho que pedem para Deus dar uma força para ela continuar ali aquela jornada ou está porque o pai é advogado o pai é médico o filho tem que seguir aquela carreira será que tem que seguir aquela carreira? será que tem? a família também família ah, vou para a profissão que dá dinheiro sim, mas a profissão que vai te dar dinheiro é a profissão que você mais tiver afinidade com você que você fizer for fazer isso de forma feliz tem muita gente saindo da advocacia indo para gastronomia pessoas indo para confeitaria pessoas indo para profissões completamente diferentes e se dando bem dando grandes resultados então para quem está super animado em casa agora nesse momento que entendeu que primeiro precisa ser feliz depois o sucesso vem então para essas pessoas como é que agora nesse momento pode ingressar o método CIS ele vai acontecer agora 13, 14 e 15 de agosto sexta, sábado e domingo e você pode fazer lá na Febracia de São Luís que fica no Renascença na Rua dos Corrupiões começa 14 horas na sexta-feira e você já pode se inscrever o telefone é 8121 que é 0159 8121 0159 já tem gente lá é o WhatsApp você já fala e já é atendido nós parcelamos e olha o Paulo vai fazer esse processo com você ele vai ser o seu coach e nós vamos estar lá para te abraçar te ajudar te orientar e ele vai ser seu coach e é como se você estivesse sozinho na sala com ele e ele vai dar um show com você tenho certeza vai fazer você descobrir maravilhas sobre você como eu descobri aos 47 anos maravilhas sobre mim porque eu não sabia eu tinha dificuldade de me elogiar dificuldade de encontrar meus pontos positivos e fortes eu só me cobrava eu só me exigia e não dava o meu melhor então quando eu descobri isso tudo pude voar pude fazer muito mais ajudar muito mais pessoas Olia muitíssimo obrigada em razão do nosso tempo por precisar encerrar mas passaria aqui o resto da tarde conversando com você mas já deixo aberto aqui o espaço para que você numa outra oportunidade volte com a gente virei com certeza obrigada então tá aí gente a Lia Silva conversando com a gente sobre educação emocional de inteligência emocional que é algo extremamente importante para todo o tempo não é só para o tempo de hoje não e já começa agora sexta-feira daqui a pouquinho você pode ir no nosso portal M610 que por lá também vai estar disponibilizado tá bom e a gente segue aqui o nosso horadê agora falando sobre mais uma informação o governo o governador Flávio Dino entregou na manhã de hoje o imóvel que exatamente é aquele imóvel totalmente reformado através da ação adote um casarão a reforma alcançou todos os espaços do imóvel que agora nem lembra mais o antigo galpão é com o olhar de preservação do passado e outro para o futuro que a empresa de tecnologia implantou no centro histórico de São Luís um espaço de pesquisa e inovação 50 funcionários começam a trabalhar nesta quarta-feira no local e a ideia agora é centralizar todo esse processo aqui estabelecendo a triplice hélice que é o motor propulsor da inovação então esse é um dos principais objetivos na pesquisa e desenvolvimento e na parte do call center a empresa está ampliando suas atividades a empresa tem pretensões de explorar o mercado do Maranhão com outros tipos de clientes na parte de atendimento e também pretendemos expandir isso para o Brasil através desse call center que está sendo iniciado aqui no Casarão o investimento de 2 milhões e meio de reais foi realizado por meio de uma parceria público-privada como parte do programa nosso centro do governo do Maranhão que ao todo tem 12 projetos em andamento portanto são espaços muito importantes temos vários nesse momento em obras alguns já foram entregues e outros brevemente serão entregues complementando as ações como esta que vemos sendo entregue pelo governador Flávio Dino e pela TVN isso nosso centro é uma política pública voltada para o centro histórico de São Luís que visa habitar esse espaço de forma sustentável e para que isso aconteça para a gente reforçar e renascer o sentimento de pertencimento por esse espaço a gente precisa ocupar com moradia com emprego com geração de renda com empresas tecnológicas revitalizando os casarões preservando o nosso patrimônio mas claro trazendo mais investimentos trazendo mais tecnologia modernidade para que a gente traga as pessoas para transitar aqui novamente e preservar ainda mais esse espaço que é tão importante Durante a solenidade o governador assinou ordem de serviço para outras quatro obras a reforma da Igreja dos Remédios da Igreja do Desterro da Biblioteca Benedito Leite e mais uma etapa do projeto Cores no Centro também foi anunciada a entrega de outro casarão prevista para o mês que vem Nós temos no programa Adote um Casarão que é esse programa em parceria do setor público com o setor privado nós temos além desse nós temos mais sete em execução e nós temos as execuções diretas do governo do estado também temos parceria com a empresa Vale de modo que certamente até o final do ano nós estamos falando de aproximadamente 20 prédios históricos que serão requalificados e ocupados para múltiplos usos usos governamentais institucionais usos comerciais como nesse caso empresariais e também usos residenciais a próxima inauguração no aniversário de São Luís aqui próximo é de um prédio para uso residencial beneficiando dezenas de famílias que passarão a morar no centro de São Luís Extremamente importante né? Ficou bonitão né gente? Esse prédio muito bacana está de parabéns o reflexo o resultado concreto dessa ação desse projeto que tem à frente a Secretaria de Cultura do Maranhão Bom, então eu entro para o intervalo ligeiro já mandou sua mensagem? 91968622 na volta a gente volta destacando aí o seu recadinho tá? Não sai daí não que eu estou de volta De volta, de volta nossa campainha tocando para avisar que a gente está de volta e de volta e de volta para falar de esporte de futebol foi dada a largada para as quartas de final da Libertadores da América e o clássico paulista terminou empatado e a decisão de quem segue para as semifinais ficou em aberto confere agora com a gente aqui os gols Muito bem agora a gente fala que a partida de volta está marcada para a próxima terça-feira portanto no dia 17 também às 21h30 hoje é a vez do Flamengo enfrentar o Olímpia no estádio Manuel Ferreira às 19h15 então marca esse horário tá? E a TV Difusora com SBT transmite hoje um grande clássico pela Supercopa da UEFA a gente confere agora hoje 4 da tarde o SBT traz pra você uma disputa de gigantes de um lado os ingleses donos da Europa do outro os espanhóis que fizeram história Chelsea e Vila Real um super confronto uma super disputa a Supercopa da UEFA aqui no SBT esse jogo é um oferecimento de Heineken e Hotéis.com patrocinadores oficiais da UEFA SuperCamp muito bem tá aí vale muito a pena conferir claro que tudo por aqui na nossa TV Difusora 91968622 cadê? tá na tela? vambora tá na tela olha aqui oi Kate bota aí a minha foto eu sou de Kirirituá é isso criança? lá em Alcântara um beijo se eu falei errado aqui gente é porque é Kirirituá pronto agora eu falei certo um beijo pra minha turma obrigada pelo carinho né? até que ficou legal a foto ali não saiu de bico um beijo gente obrigada pelo carinho tá? ô meu Deus do céu o que fosse é essa amor Jesus olha a foto dela gatita olha aí Jacob boa tarde Kate manda beijos pra Alice e Rafaela lá do Nova Terra Alô Marquinhos também tá por aí olha que coisa mais linda do mundo gente um beijo pra você meu amor coisa linda a tia nunca na vida vai conseguir fazer manda coração de bola aqui pra mim meu nome é Milena Maite deve ser assim né? e a Vitorinha somos de Alcântara a turma de Alcântara respeite viu? um beijo pra vocês em peso aqui no nosso horadê obrigada princesas oi Kate boa tarde coloca a foto da minha filha Giovana e um coração de bola dois e Zé eu mando dois ó um beijo meu e o do menino aqui também todo mundo aqui vai juntinho comigo pode passando gente Giovana um beijo pra você lindona obrigada ô meu Deus eu achei a princesa também com esse aquela coisa na cabeça Jesus oi Kate eu sou do bairro de Pedrinhas meu nome é Gardenha manda beijo pra minha princesa Maria Valentina ó Maria que linda você tem o mesmo nome da minha filhada um beijo pra você Maria obrigada olhinho vivo né beijo pra minha pra minha Maria também Maria Valentina beijo pra ti meu amor boa tarde eu sou da Vila Maranhão bota a foto aqui da minha família claro agora um, dois, três, quatro, cinco que família linda esse aqui ó tem que fazer aquela pose né o menor sempre é o mais posudo da família um beijo pra você meu amor olha coraçãozinho de bola também tem mais um rapidinho tem? vamos colocar gente rapidinho ligeiro já vai terminar olha aqui mais um olha não perca o programa manda Erika e família beijo Maranhão fica com Deus tchau